É isso aí galerinha, bora jogar um Among Us De novo Procurar uma sala aqui Pedrinhoma Caraca, sou roxo Bora, mano, comece logo Hello What's up Wow O QB pensa, né Que fala alguma coisa em inglês Mal sabe falar o português Tripulante Cara, não gosto de ser O tripulante Cara, parece que tá travando aqui Pera aí, deixa eu dar uma olhada aqui Opa Pra cortar a luz Estamos aqui na SpaceX SpaceX Novamente na SpaceX Ó eu de novo aqui Oxe, ó o pânico ali Careca, ok Oave, na nave Não tem nada Cadê o mapa? Transferir uns relatórios aqui Pro governo americano E quem sabe Enviar pro Enviar pro Eclix É, vamos piá Vermelho, amarilo Rosa E azul Vamos pra segurança Dar um rolê Dar um rolê Motor superior Azul Vermelho Rosa Opa Cadáver Cadáver Denunciado Alguém viu Suspeito Suspeito, só suspeito Mano Bora de skip Os caras não viram Quem que é O tempo Ele tá muito elevado Os caras nem votam Bora Parar Quem votaram um monte Ali no No esmo Ninguém Ninguém editado Vamos pra onde? Vamos pro oxigênio Opa 86347 86347 Ok Tirar o lixo Pânico Paradão Será que ele tá ali ainda? Se ele tá ali É porque é ele Não tá Foi embora Ah Vamos pro armazém Lá embaixo Tirar o lixo Sou o gariba Space X Meu parceiro Tá me tirando? Ah Ih Acabou a luz Cara Dá um medo Tá ligado Tipo Do maluco Aparecer aqui Rosa Vermelho Amarelo E azul Dá um bisu na câmera Errado O cara não vai errar assim não Acabou já O cara tá me seguindo Uh Tomei Putz Que Que isso Ninguém viu Cadê o povo Que fica brincando Velho Poxa Cadê os caras Aí ó Parado Andando Ó o torresmo Mano O torresmo Deve ser gostoso Vamos Denuncia Será que dava pra ver? Acho que dava né Ué A seta apontou pra cá Mas Não tem nada ali O Anakin Tá morto Foi assim Que o Darth Vader Não existiu Entendeu? É bem aí Que a história Acabou Que isso Brother O jeito é esperar Né cara Esperar Esperar agora Mano Tô com os lidos Joguei o dia todo O dia todo Não fiz nada Não fiz nada Cheio de coisa pra fazer Bora Bora O povo não vota Jogaram a pessoa Jogaram a pessoa errada Bianca já era Hein Bianca Bianca foi pro espaço Agora lascou Ó Não dá pra clicar Ó Ó Ele tá louco pra matar um aí Os caras adoram apertar o botão, né? Vamos! Vamos! São burros! Vamos! 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 Vamos!